Fala galera! Beleza? Estou aqui com mais um vídeo para vocês E galera, o vídeo de hoje foi um só aqui para vocês Eu vou gravar o primeiro vídeo que você deixa no canal Fazia tempo que eu não postava vídeo aqui E agora eu vou postar Vamos ver aqui galera, eu já joguei esse jogo Eu já zerei ele no meu celular Mas os creators aqui Não tem como zerar Cada dia vai ter um jogo Vou dar ele aqui Vou dar um bãozinho Eu tenho R$50 já É que a... Alguém se está nesse jogo Do outro lado ele já está a mim Mas aqui não Silêncio E aqui no shopping A coisa mais barata que eu posso comprar É esse aqui Mas aqui eu vou comprar esse aqui Vou dar um bãozinho Vou dar um bãozinho Depois eu talvez compro outra coisa Mas... É isso aí Beleza? Ahn... Deve ter um pouco travado isso Mas antes de lembrar a dor Ele é muito continuadora Vou descer aí Como eu escuto E lá... É... É... Nossa, é... 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 Eu vou usar ela Tô passando na primeira fase aí Ih, é, não, se desculpa aí Tô rodando aqui Eu, a Anitta não está na primeira fase Mas eu vou jogar o Shark Tank Ai, ai, ai Vamos colocar, jogar Bíssimo Eu continuo, galera Agora vou fazer Estudicinho quase que eu passo Boa! 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 Ai, galera Eu vou passar só a Dash Land Porque eu fui gravado Desculpa aí Vamos lá Para Machina Essa é uma das minhas Nossa, faz um aviãozinho Tchau, tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Esse que não. Esse que vai ser a última fase. Esse que vai ser o primeiro. E o segundo. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Esse seu Like nessa jogada aqui na segunda tentativa. Mas na verdade foi na primeira. Então, obrigado por assistir esse vídeo. deixe seu like aqui meu pra apoiar o canal se você não gostou muito quer que eu arrume isso esse computador aqui eu vou arrumar galera por enquanto não vai sair mais vídeo de rublox por que? porque minha barra de espaço bugou ela simplesmente quis se suicidar e parou de funcionar meu b e o n também se suicidaram as setinhas do do computador se suicidaram não sei mas o que eu faço pelo menos aqui é só clicar só clique esse emulador então tem muita emuladora aqui no canal e pra quem quer mais vídeo de um sdash word quer que eu melhore um pouco a gravação eu vou dar uma limpada nesse computador e é nois é tos inscreva no canal pra não to com só dois inscritos vamos bater um pouco mais vamos ter um pouco mais que isso aí e é lois é tos até pra esse vídeo valeu galera tchau tchau